Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda a certeza que eu fui feito pra ti Não vai duvidar, ninguém duvidará Amor, escuta, é só tu e eu Para sempre tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, cê foi feita pra mim Não vai duvidar, ninguém duvida Amor, agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Meu raio de sol na beira do mar Segurou minha mão na luz do luar Sorrindo cê me disse Calma, eu vim pra sarar sua alma E o seu coração vai ser feliz, feliz Te olhando eu disse Acredito não me faz sofrer Eu amo você Você me traz paz Isso é amor Isso é amor Você me tocou Sem me quebrar Isso é amor Isso é amor Você chegou E me fez acreditar Que vale a pena amar Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Isabel S O sucesso absoluto Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Se algum dia eu desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faz, te prometo vou te amar É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo, não consegui Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo, não consegui Toda minha felicidade é graças a ti, e se tu morresse eu morreria por ti Por ti Agora, agora, agora É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora, e só agora apareceu Suas balas já estão lá fora, a casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história, teu coração não é mais um sai Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga 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 Vamos, batidão Como você tava nessa hora? Dentro do meu quarto Eu fico lembrando de nós dois Quanto tempo falta pra você Ainda me perdoar Eu errei, mas deixa eu te mostrar Que eu te amo, amor Eu quero te encontrar O meu amor, onde você está? Eu tô no recado O animal incomparável Eu vou te esperar aqui No meio do mundo Eu tô no recado O animal incomparável Eu vou te esperar aqui No recado No negado No negado No negado No negado No negado Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que acontecem as brigas Não somos um casal perfeito O importante é que eu te amo E aceito seus defeitos Vamos ser felizes Não ligue para opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Vem com a equipe UpCenter O Dian vai comandar Vem com a equipe UpCenter O Dian vai detonar Vamos ser felizes Não ligue para opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Viviane Batidão Vem com a equipe UpCenter Vem com a equipe UpCenter Meu desejo era casar contigo Será que você não entende? Essa é o meu amor Dia e noite de madrugada Sem você sou nada Nosso amor esfriou Mas não acabou E aí noite de madrugada Sem você sou nada Nosso amor esfriou Mas não acabou É Pili Brasil Hoje eu vou sair Quero dançar e me divertir Rolar muita zoeira Hoje a festa não tem fim Curtindo essa pressão Batendo no coração Do som automotivo Que levanta a multidão Hoje eu vou sair Quero dançar e me divertir Rolar muita zoeira Hoje a festa não tem fim Curtindo essa pressão Batendo no coração É a carreta Equipe Sound 4K do Maranhão Hoje eu quero dançar com você Com a carreta Equipe Sound 4K DJ Bruno Ruã vai fazer você dançar DJ Bruno Ruã vai comandar Você me fez sofrer Me iludiu, me enganou Disse que me amava e com outra tu ficou Sei que te dei todo esse amor Mas não te quero mais Você não me deu valor Você não me deu valor Mas não te quero mais Você não me deu valor É a estrela da TRF É a estrela da TRF E no comando tá o Walter e o Carlinho Meu amor E no comando tá o Walter e o Carlinho Meu amor É a estrela da TRF É a estrela da TRF DJ Luiz, o poderoso chefão Agora é minha vez Vou beber com as amigas E no comando tá o Walter e o Carlinho E no comando tá o Carlinho A CIDADE NO BRASIL 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 MÉMEL A CIDADE NO BRASIL 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 Tu quebraste o meu ego, me tiraste o sossego, é o começo, no final da minha vida Tu quebraste o meu ego, me tiraste o sossego, é o começo, no final da minha vida Tom Platinado na voz Tom Platinado na voz E aí Tom Platinado? Tom Platinado na vida Eu só queria que fosse um sonho, mas é apenas a realidade Que tira sempre meu sorriso, e passa a minha felicidade Hoje não tô feliz, hoje tô desejando te ver O paredão treme, treme, esquecendo os problemas junto com você De olhar, te beijar, te amar, te tocar Abraçar, te querer No paredão treme, treme De olhar, te beijar Te amar, te tocar, esquecer de tudo No som mais potente do mundo Do mundo Te amo minha menina, só quero te amar O DJ Davidson chegou, o maestro vai tocar Vai lançar só as que mexem o nosso coração Esse som é o bicho a potenciar no mundão DJ Apolo, levanta o polvão Faz estremecer, faz tremer o chão É o treme, treme na parada DJ André, vai soltando as palmas É o treme, vai soltando as palmas É o treme, vai soltando as palmas É o treme, vai soltando as palmas Sanda de Souza DJ André, vai soltando as palmas Agora estou sozinho Sofrendo por amor Me vejo no vazio E você deixou O que vai levar bem Que me causa dor Olho no espelho Vejo você, amor Quero você de novo Sentir o teu cheiro doce Me dá só mais uma chance Pra realizar os nossos sonhos Dói demais Meu coração A saudade é demais Aonde está Você é amor? Você é amor Aonde você está? Baby, quero você Aonde você está? Baby, eu te amo Manda os brothers A maior referência em melody Melody Manda a R15 Diz uma lá no sucesso Me beija de novo, de novo, de novo Essa é a brecha pra briga acabar Olha em meus olhos Olha em meus olhos pedindo socorro Bandeira branca é sinal de parar Deixe que o corpo resolva Só fecha os olhos e vem Ai, 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 ai Com a boca ninguém vai brigar Se depois perguntar o motivo da briga Vem lá Mas se no meio do caminho Você decidir ir embora Só peço que faça essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Mas se no meio do caminho Você decidir ir embora Só peço que faça essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Dos olhos, do cheiro, da cor, do cabelo Por isso eu te peço Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá ajudando essa lei do retorno? Fazer ele de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel De rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada Bombril, antena Quem me vê dá até pena E ele tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Eu quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despreitar Tudo aquilo que senti Quando ouvi os maninhos tocar Você é um pedaço em mim Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando o Caica se o tocou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando os maninhos soltou Foi assim que começou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E os maninhos caem Caça, toca Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando o Caica se o tocou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando os maninhos soltou Foi assim que começou Minha felicidade O meu problema é som Tento te esquecer, mas eu não consigo Você é minha metade É... Eu perdi o meu rumo Fiz de você o meu mundo Tô morrendo de saudade Não falei antes por causa do orgulho e a vergonha Orgulho e a vergonha E sem mentiras, querida Prometo eu vou mudar É sério, eu vou mudar Sempre te amar Vamos sair Foi que Vila coche De Aba e Detuba Onde o nosso romance começou Vem curtir Foi que Vila coche Te aba e Detuba Toda é que Vila coche Meu amor Vamos lá Abre em 15 Te aba e Detuba O nosso silêncio Lembra daqueles momentos que passamos juntos Casas de dois corações que se amaram tanto E no início você prometeu ser diferente Mas eu sei que foi complicado o que houve entre a gente Me perdoa se eu te magoei, meu amor Mas entenda de uma vez que tudo acabou Não faz assim, não, não Seu família passa não de coração Aqui são só dez anos de humildade e respeito Com tudo e com todos trazendo você no peito Não faz assim, não, não Seu família passa não de coração Aqui são só dez anos de humildade e respeito Com tudo e com todos trazendo você no peito Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar E a metade Se tem outra em meu lugar Se você vai colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que eu não ia achar o outro amor Vai ver quem aceita que é assim Com ou sem mim Não vale a pena lembrar Do que preciso esquecer Não vale a pena chorar Porque eu já chorei Mas do seu beijo ainda sinto o sabor E do seu peito ainda sinto o calor E se eu beber Esconda um celular Apaguem o número pra eu não ligar E se eu beber Me tirem desse lugar Coração embriagado Faz besteira sem pensar Uh, oh, oh Eu tô no Mega Robson Uh, oh, oh Robson espetacular Uh, oh, oh Eu tô no Mega Robson Uh, oh, oh Robson espetacular Tem o eletrizante e o cobiçado Tem o DJ Pápio e o performático Viviane Batidão É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará Você e mão na tua mão Brincou com meu coração Nunca deu valor Foi tudo uma ilusão Quando eu dizia sim, tu dizia não Eu fazia tudo, eras o meu mundo Mostra a ti, fui uma distração Agora diz que tá arrependido Que quer voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Desse filme eu já vi o fim Desse jogo eu não alinho Resolvi ficar contigo Mesmo conhecendo a tua história Tinha uma chance pra te dar Desenvolvido na minha memória Depois de tudo que fizeste Eu sei que tinhas aprendido E eu até acreditei Tinhas mudado E da primeira vez Depois de tudo que te dei Isso é minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu descobri que era mentira E ver que nunca vai mudar Por isso eu quero que vá embora 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 Resolvi ficar contigo Mesmo conhecendo a tua história Tinha uma chance pra te dar Esse teu jeito é perfeito Você é tudo que eu quero pra mim Meu sentimento é sincero Ai, no fim eu sou louco por ti Quero sair dançar contigo Vamos curtir Do superimpacto O ar que a tia vai detubar Onde eu me apaixonei por ti Com a família e os vigaristas A diversão não vai ter fim Vem curtir Contigo Sou da família Os vigaristas Ao som do superimpacto Ao som do superimpacto Sou da família Os vigaristas De Abaetetuba Com o Didi Jéter Sou consagrado Didi Jú da ostentação Didi Jú Parcar é nesse Sou dos vigaristas De Abaetetuba floor Basta AR15 Disparando o sucesso Esse teu jeito é perfeito Você é tudo que eu quero pra mim Meu sentimento é sincero Ai, no fim Olha o mundo conspirando Pra destruir seu março, tão mortante nesse instante Tão mais sólido que água Nos põe até brigar por nada, mas depois que a raiva passa Não tem isso, eu sou pra mago Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve, nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou rei do virote Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E se nós juntamos no início da noite É 24 por 12, nós é foda demais Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby me leva, vem, mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby me leva, mata de inveja Mas curte, se pira, se envolve, nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Manda a batidão do Melody Do Teto Manda louca a tentação A inovação Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você jurar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebeca, me sei Rebeca, me sei Me tranquei pra ninguém ver Me escondi no sorriso Se eu te amo e você não quer saber Pois a você sou só amigo Estou amando, 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 amando por dois Estou amando, amando, amando por dois Mesmo sabendo que você não me merece Amando, 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 amando por dois Viviane Batidão Você sentou saudade Você sentou saudade sem fim Estou escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui pra te abraçar e te ver sorrir Meu coração Minha paixão Chega de sofrer Eu quero mais ilusão La, 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 la Eu olho, eu escuto, eu sinto, estou aqui, descendo suave Me olha, me toca, gosta de me ver assim, descendo suave Vou te levar pra curtir o intenção de Guaraci Onde diz Mauro Júnior e o Tom tocando pra mim E na festa do intenção do intenção de Guaraci Eu vou descendo suave, eu vou subindo suave Te prepara, vem curtir agora, vem comigo ou se não demora Tô te esperando, vem pro paraíso, é o intenção de Guaraci Te prepara, vem curtir agora, vem comigo ou se não demora Tô te esperando, vem pro paraíso, é o intenção de Guaraci Agora, agora, N, N, Lopes Olá, chefão DJ Luiz, o poderoso chefão Eis a rainha, a minha menina Eu estou apaixonado, quero você do meu lado Você vai ser minha Vamos curtir a vida Ao som do super impacto O H já vai tentou, vai sentir a pressão Vem, vem, vem dançando, rebolando pra mim A festa é nossa, a onda é se divertir Vem com a família super adidas Desce o balde, o uísque e tequila De Jefferson consagrado E do da ostentação De um bar carenense, estamos fechados Com o super impacto Eu sou da família super adidas Vou curtir o som do super impacto Me conquistou, me conquistou É o águia de abaixo e tudo Toda a família super adidas Vou curtir o som do super impacto Me conquistou, é o águia de abaixo e tudo Eis a rainha, a minha menina Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Bora lá, Dudu! Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu uso escudo, mas a força é demais Não tenho como entender Logo eu perdi você Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu rezo Eu peço para ter Toda a coragem que eu preciso Em dizer o quanto eu te amo Então presta atenção E ouve em primeira mão Curtindo o som do novo mar é moto Com o DJ Marcos Paulo E DJ Clica e a raça foi Parei de tudo Pra curtir a onda rai-saf Com o DJ Marcos Paulo E DJ Clica e a raça foi Eu vou Eu vou Bora lá, Dudu! A referência do Tecno Melody Banda Mega Team As vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim Saí pra curtir o Super Impacto Com o DJ Gesso e Duda DJ Tio Bartarenense Sim Não diga não Com a família as moranguinhos Elas sempre estão comigo Digo Não diga não Com a família as moranguinhos Já vai ter tuba Você pra mim é o único homem Que me completa Fica sempre do meu lado Me completa Você pra mim é o único homem Que me satisfaz E com apenas um abraço Fico louca A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Bora lá, Dudu! As vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Hoje eu vou me divertir Eu vou sair pra curtir Não adianta vir atrás Porque eu não te quero mais Estou cansada de ficar Sozinha em casa a te esperar Eu vou sair pra te esquecer Não quero mais te ver Eu vou pro Botecos Brothers O pão de taco Oh, 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 oh Didi, Didi, Gá O Wolverine Oh, oh, oh Pro Botecos Brothers O pão de taco Oh, 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 oh Didi, Henrique, Didi, Tau Banda, batidão do Melody Batidão do Melody Sucesso E aí, todo atinado? Crazy Não sei como esse cara te todeste Meu sentimento Ficaste gravado em todos Meus pensamentos Crazy Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos Crazy Ai, 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 amor Eu quero provar O mel dos teus ricos feijões Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deu de um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixas bem louca Te me mostrando Em meus sonhos eu vivo Sonhando Quero todo te levar Comigo a um lugar distante Eu estou morrendo Com vontade de beijar Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ter Afi comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti Agora noite e dia Tu és o causador Deu ter feito toda essa minha melodia Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos Strange Ai, 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 amor Eu quero provar O mel dos teus ricos feijões Strange Agora Agora É a minha É a minha É a minha DJ Luiz, o poderoso chefão Strange É tão difícil acordar Sem tua voz Sem tua voz Difícil acreditar Que não vai contar Que não vai contar Que não vai contar Oh Diga-me Por que foi de repente Podia ser pra sempre Viver eternamente Oh Hoje o sol não vai brilhar Sei que você não vai voltar Queria tanto acordar E ser preso eterno Preso eterno Onde eu vou te encontrar Sente aqui ou eu tô louca E viver eternamente É tão difícil acordar Sem tua voz Sem tua voz Sem tua voz Difícil acreditar Que não vai contar Que não vai contar Que não vai contar Diga-me Por que foi de repente Podia ser pra sempre Viver eternamente Oh Hoje o sol não vai brilhar Sei que você não vai voltar Queria tanto acordar E ser preso eterno Peso eterno Onde eu vou te encontrar Sente aqui ou eu tô louca E viver eternamente 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 Hoje o sol não vai brilhar Sei que você não vai voltar Queria tanto acordar E ser preso eterno Peso eterno Onde eu vou te encontrar Sente aqui ou eu tô louca E viver eternamente E viver eternamente Hey, hey, hey Tchau, tchau.